Veneno, saí, reba, veneno It's raining, uuuuuh It's raining, man Isso é um carneirinho, não brinca com carneirinho Não tô, eu tô, eu adoro carneirinho Ai, não faça aquele menino que mata Olha que linda Olha que linda a Judite, uuuuuh Quinta-feira Quarta Quinta-feira Eu confundo os dias da semana Qual o problema Vamos lá Sexta-feira você vem trabalhar, é feriado Não, posso ficar de folga? Pode, vai sonhando Eu venho, eu venho Sexta-feira, todo mundo em casa assistindo aqui Que nós vamos levar o ovo na casa do telespectador, Fabiola Seguinte Você vem também Anitta, procura ajuda de madrugada por causa da boca O procedimento não deu certo, a cantora está irritada Daqui a pouco a Fabiola vai trazer detalhes É, eu gosto Mas eu acho que ela vai conseguir resolver, tomara Porque Ela tava tão bonita, né? Quando ela foi mexendo essa boca, hein? Como diria o grande Jô Soares Bocão Bocão Sabe quando a gente fica com esse lábio da parte de baixo ali? Quando a pessoa tem febre, febre Você fica com... É, opa A Judite fez assim na semana passada Olha quem é Vamos lá A Gretchen Deixa eu falar, o Gotinho fez, né? Eu fiz o que? Preenchimento do que? Que fixo Sai fora Sai fora Não, não, não fiz nada Fez, tá com o bocão Que bocão o quê? Ô, Fabiola Atenção, quem é o famoso que apareceu assim em um evento? Que cafona, não? E a botinha parece ortopédica E ela é rasgada na frente, os dedos ficam ali fora, né? É Será que ele tem joanete? Por isso que ele abre? Tem, 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 tem E ele tem que usar coisa arejada porque ele tem chuleta Quem é o famoso que apareceu assim em um evento? Que roupa é essa? Saia em cima da calça É um lenço que ele fez uma saia Em cima da calça Uma canga Parece uma canga, mas... E olha, do lado direito, você tá vendo ali o blazer dele Tem um botão de cada cor É o lombe, é o lombe É o lombe, sim Olha, vai lá no meu Instagram, tem essa foto lá E você dá o seu palpite Deixa eu ver aqui quem que o pessoal está falando Arroba rgotino Você pode dar o seu palpite Fabiola, tá todo mundo participando O pessoal tá dizendo o que é O Lucas Luco O pessoal tá dizendo o que é Atenção Vamos ver MC Gui Alexandre Nero Fábio Júnior Silvio Santos Gugu Carlos Alberto Justin Bieber Olha, pode ser qualquer um desses Minha gente Pode ser Não vou falar quem é Vai lá e dá o seu palpite Arroba rgotino Vem cá, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É agora Fabiola A galinha pintadinha Eita Arruma, ô lombardi Tirou um pouquinho Galinha A metralha adora Desculpa Ai, ai, ai Desculpa Ele tá safadão Ó, ele ia me bater Não tava aqui passando É, fora do ar eu vou Ele ia me bater E quando ele foi ver Foi pro ar Vamos lá Olha, tem outra Fabiola Famoso marca uma festa de aniversário Mas pega no sono Não abre a casa E deixa os convidados Esperando do lado de fora Ele tava de ressaca Do dia anterior, né Tá fazendo Casa essa também Olha a casa dele Essa é a casa Não tem piscina nessa casa, né Não, não tem nem um pouco de piscina Só tem piscina, né Olha aí Quem é o famoso Que se irritou com jornalistas E quase partiu pra briga Em um evento É o Johnny Pegou o cara pelo braço E olha que eu contar Qual foi a pergunta Que o repórter fez Vocês vão ver Como esse cara está equivocado Vamos lá Então atenção Tá começando agora A Hora da Venenosa Vem, 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 vem Com a gente Pro melhor momento do seu horário Apresentado aqui por Fabiola Raipert Renato Lombardi Judite sem sobrenome E Reinaldo Rodino Fabiola Aqui não tem em, hein Só em, hein, hein, ó Eita Fabiola Quem é o ator Que tem o figurino mais barato Da televisão atualmente? Ah, é Porque ele está sempre pelado, né? Por exemplo Você tem que pôr uma camisa Uma saia Um sapato Lombardi Vem de terno e gravata Eu uso sempre um blazer com a camisa E eu que sou a mesma roupa A Judite também tem um figurino barato Mas quem é o famoso Que tem um figurino barato? O Kleber Toledo Kleber Toledo Por quê? Sabe quem é o Kleber Toledo? O Bambam Aquele Kleber Bambam Toledo Não, não, não é o Kleber Bambam É mais ou menos a mesma coisa Ele compra a roupa dele no Braz Por isso que é barato? Não, porque ele vive pelado agora Eu nunca ouvi falar isso Olha o que é isso Como ele apareceu na novela Olha Que novela é essa? É a novela lá Eita mundo bom Já me falo Nunca ouvi Não Então Ele está pelado Ele fica toda hora Aparecendo pelado na novela Ele faz favor de Adão É isso? É, não Adão? Peraí E olha Está vendo isso aí? É o Marcos Pasquim Isso O pessoal está comparando ele com o Marcos Pasquim Porque o Marcos Pasquim a vida inteira Sempre foi o descamisado dos atores Sempre apareceu muito pelado E nunca foi um grande ator Sempre apareceu mais que mostrando o corpo E agora o Kleber Toledo é o novo Marcos Pasquim O novo Marcos Pasquim Está indo pelo mesmo caminho E outro dia ele fez fotos sensuais na banheira De sunguinha aí plantando bananeira Quem quiser mais detalhes dessa nota Terá no meu blog na lição Kleber Bambam pôs silicone no peito? Não, Kleber Toledo Não é Kleber Bambam, é Kleber Toledo Ele deve ter colocado um pouquinho Às vezes eles colocam, viu? Para ficar com o peito mais Parecendo que está malhado Vamos lá Mas ele malha também A Fabíola está louca Vamos dar aquela foto sem aquele matinho Ô Fabíola A galinha aí, Lombardi A galinha pintadinha Para que você quer? Para quê? Para quê, Júlio? Ah, para pôr galinha Não joga galinha As pessoas não gostam Bate na galinha Olha, ontem a gente mostrou Que a Ivete Sangalo foi ao dentista de madrugada A Fabíola descobriu por que ela foi nesse horário Foi uma emergência Ela estava com dor de dente Estava com dor no canal? Não, não, não Foi para evitar assédio Ah, é? Foi por isso? Foi Foi porque ela indo de madrugada Ela evita que fãs que estejam no consultório Peçam fotos Fiquem fazendo perguntas Então ela vai lá de madrugada Que aí ela não precisa dar de cara com ninguém Ah, é? É Ivete Sangalo vai de madrugada ao dentista Olha o Ivetão, gente E ela cantou, deu uma canja lá Onde eu vou de madrugada, Judite? Olha Eu dormi Ela colocou aquele dentinho que parece Mentex, né? Parece, né? O Lombardi vai no mercado Ele tem um mercado 24 horas Você com essa história Eu passei o caixa A caixa falou Tá vendo? O Gotino tá certo Vem sempre no mercado Impressionante isso Beijo Beijo pras caixas e supermercados E esses dias eu não consegui estacionar o carro direito no lugar O cara falou É, o Gotino tá certo Você não sabe estacionar Eu falo a verdade Eu não minto É verdade Eu não minto É, eu não minto Olha, Fabiola Michel Teló Nossa Nossa Assim você Já quebrou o nariz ao vivo em um programa de TV Mas ninguém ficou sabendo? Não, porque era segredo Ó, falando no Teló Eu vi o caminhão dele aqui fora Eu vi também o ônibus O ônibus Eu confundo o ônibus com o caminhão O ônibus dele tava aqui fora Tá aí na porta É, vamos lá ver o nariz dele tem alguma... Tá torto? Vamos ver Vamos Então, ele fraturou o nariz uma vez Porque ele tava participando de um quadro do programa do Faustão Só que aí ele teve que ser operado E na época eles abafaram o caso Só que aí agora o próprio médico confirmou lá pro jornal o dia Foi a coluna do Léo Dias e da Fábia Então... Será que ele fez uma cirurgia? A verdade sempre vem à tona Será que ele fez uma cirurgia, aproveitou e fez um... Deu uma ajeitada no nariz? Pode ser, viu? Pode ser Quer dizer que ele foi participar de um programa e quebrou o nariz É, ele chegou a abrir o sépto Você sabe o que que é sépto, Judite? O que que é sépto? É o caninho aqui do narizão É isso aí, Carol Agora, o Faustão conseguiu segurar a onda ali, né? Segura... É, enganou esse tempo todo Foi em 2011 isso 2011? 5 anos Tá vendo como eles são, né? Eles ficam mentindo pras pessoas Onde depois a gente descobre tudo A empresa descobre Será que foi porque ele meteu o nariz onde não era chamado? Ah, pode ter sido A parte que tem desvio do sépto Quem? É o Luciano Huck Não, mas aquilo lá é autotórico Onde ele chega, o sépto, porque ele... Um bate! Olha, atenção, pelo jeito A Selena Gomes adorou a foto que o Justin Bieber postou Dos dois se beijando Vocês sabem que o Justin Bieber se separou da Selena Gomes Já faz um tempo Nesse fim de semana ele postou uma foto Beijando a Selena uma foto antiga Ela foi lá e comentou Escreveu perfeito na foto perfeita E agora, a Fabiola tem um vídeo E descobriu que ela saiu comemorando a noite Dançou muito Subiu na mesa? Subiu na mesa num restaurante Isso foi numa festa de noivada da prima Mas tava toda animada lá Quero ver Toda soltinha Olha lá, olha lá Não é essa, amor, gente É sim Vai lá Põe outra, pode Olha, tá animada a Selena Gomes Ótimo, até fez até popozão pra cima Olha lá Nossa Fica muito Teletembes é um artista Ah, mas ó, saiu num site americano que ela tinha tomado umas doses de tequila Só podia ser isso que eu ia falar Até o Lombi rebola tomando umas doses de tequila Movido a tequila, cara É Judite, aonde você arruma esse chapéu cafona que você tem O que? Moderno Moderno Põe, Fabiola, põe Nossa dama Vamos lá Beijo pra Selena Gomes As Pilibers estão assim alucinadas com o Justin Bieber E olha, Leonardo finalmente conheceu o neto Finalmente ele assumiu o neto Depois de dois meses do nascimento do bebê Ele aceitou aí, conheceu o menino O nome dele é Noá Ele é filho da Jéssica, né? A filha do Leonardo com o mágico Sandro Pedroso O ex da Suzana Vieira Ele tava de birra Porque não gosta do genro Descontou no neto Agora aceitou conhecer A gente falou, lembra que ele ia O bebezinho ia amolecer o coração dele? Até porque ele não tem um coração duro Não, não tem Ele tá de birra com o menino lá, com o Sandro Pedroso Mas eu posso falar Ele tem direito de não gostar do genro? Tem direito Isso se ele não gosta Mas o bebê não tem culpa O que é, Judite? O que ele cantou pro neném? Vou chorar Vou chorar Nossa, é afinada a Judite, né? Ó, vocês não sabiam o que a Judite canta? Segura a música, segura a música Pega aqui o microfone Judite, você cantou Leonardo Agora eu quero que você cante Zezé de Camargo e Luciano Canta Que que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Você está demitido Faz, que cobra desafinada, hein? Ele cantou diferente Ele cantou diferente Ele imitou o Zezé de Camargo É Ah, viu? O Juditão, é Daqui a pouco a Judite vai cantar de verdade Você vai ver Ô, Fabiola Quer rever essas e outras reportagens do Balanço Geral? Baixe o aplicativo Rede Record através do r7.com barra móvel Com ele você tem acesso a toda a programação Pode assistir aos vídeos que quiser pelo R7 Play E ainda recebe avisos pra não perder as atrações da sua preferência Não perca tempo, hein? Acesse r7.com barra móvel e baixe agora o aplicativo Rede Record Olha, a Cris Santos Lombi Meu guti-guti Ui É o Lombi, é o Lombi O bigode mais charmoso Liga pra mim Manda um beijo pra minha city Cândido Salles, Bahia Tô ligadinha na Record Olha o Lombi Parece um boneco de bonecão de cera, né? Fala com a Cris, Lombardi Cris Santos Cris Santos Beijo pra você e uma piscadinha, ó É o Lombi, é o Lombi Ai, Lombardi Sensacional Fabiola, quanto custa o litro do veneno, diz a Lini Tavares? É de graça aqui É de graça Marcos Quintana Saludos para a minha família em Tranqueiras, Uruguai Tranqueiras 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 Marcos Quintana Olha que tal Tá chamando a gente de Tranqueira, a gente disse? Atenção, atenção pra essa Parece filme, mas é realidade pura Olha o que aconteceu Tem mistério na hora da venenosa Essa Fabiola tá ficando melhor cada dia Imagina Se o seu namorado ou namorada Sai pra um passeio Seu marido, sua esposa Sai pra um passeio e desaparece Aí, todo mundo acredita Que ele esteja morto Ela esteja morta Foi o que aconteceu com uma famosa A atriz Olivia Newton-John Atriz famosa Estava namorando O namorado dela saiu pra pescar E ele sumiu Todo mundo acreditou que ele tinha morrido Uma década depois Dez anos depois Ela descobriu agora que o namorado Está vivo Ele fugiu dela, né gente? Vivíssimo E morando com outra mulher Em outro país Tina Roma Isso é da filme, cara Conta essa história agora Direto dos Estados Unidos Oi, Tina, boa tarde Que história essa, hein, Gotino? Boa tarde pra você Boa tarde, Lombardi Fabiola E todos aí do Balanço Geral A famosa em questão É Olivia Newton-John Vocês se lembram dela? A Olivia namorou durante nove anos Um cara chamado Patrick McDermott Um sul-coreano Que trabalhava com filmagens em Hollywood Um certo dia Ele saiu pra pescar E desapareceu no mar Mas olha só que curioso Durante as buscas pelo corpo Surgiram acusações De que o Patrick Teria forjado a própria morte Pra escapar de dívidas De cerca de 120 mil reais Por isso, muita gente não aceitou Esse desaparecimento E foi investigar Onze anos depois Um detetive afirma Que Patrick está vivíssimo da Silva Muito bem E vivendo com uma namorada alemã Num isolado vilarejo No México, gente Olivia Newton-John Se casou com seu atual marido Três anos depois Do desaparecimento do ex E não quer comentar o assunto Quanto ao Patrick Bom, já que ele está vivíssimo Vai pagar o que deve, não é? E com juros de onze anos Ui É Como diria a Luana Piovani Safadzain É Foi safadzain É, não foi? É, ou ela termina o relacionamento Não precisa fazer isso Mas ele não teve a dignidade De falar pra ela Olha, eu vou me mandar Porque eu estou devendo dinheiro E aí ela não ia ficar desse jeito Chorou um ano Olha, Fabiola vai falar da Anitta agora O assunto está polêmico A Anitta está no meio De um debate De uma discussão Porque a Anitta estava linda Estava bonita Foi mexer na boca A boca ficou maior Do que ela imaginava E a Fabiola tem uma notícia nova Eu vi lá no blog da Fabiola No r7.com.br Fabiola Que a Anitta Pediu socorro No meio da madrugada Foi Ela está sem dormir então, Anitta É, foi o seguinte Ela procurou um médico Que aplicou O primeiro preenchimento Nos lábios dela Foi no comecinho do ano E que até aí Tinha ficado bom Se você coloca um pouquinho Dependendo ali Se o médico sabe fazer Fica bom Só que aí Depois ela Que ela foi Ela voltou lá Que ela queria colocar mais E essa daí É a empresária dela Que está tirando onda dela Viu Fez uma montagem ali Com o bocão Só para tirar sarro dela A ex-empresária Aquela ex-empresária Que ela está brigando na justiça Inclusive segunda-feira Tem audiência Aí ela foi lá Olha essa foto Anitta Você estava linda Estava linda Estava com uma boca Bonita Não precisava ter feito isso Aí ela foi lá Ela pediu para esse médico Colocar mais Ele falou Não, não vou colocar mais Porque não é a hora De colocar mais Tem que esperar Aí ela Ela foi e colocou Num outro lugar Numa outra clínica Aí agora Ela voltou Para esse primeiro médico Essa semana aqui Pediu ajuda Ligou lá No meio da madrugada Que eu fiquei sabendo Segundo pessoas Lá da clínica E aí ele falou Não, não vou mexer No que outra pessoa já mexeu Não vou me responsabilizar agora Agora você tem que voltar Onde você fez Entendeu? Agora o médico falou Eu te avisei Eu te avisei Para não colocar mais Não era a hora Será que dá para reverter isso? Acho que não Pode ser que sim Pode ser que desinche Daqui um tempo Agora essa ex-empresária Ela aproveitou a oportunidade Para sacanear Esse empresário Também está querendo Aparecer em cima dela Essa é a ex-empresária? É, a Camila Fiali A discuridade Parece uma transformista Ela usou um aplicativo Para mexer na boca Fabíola, quer dizer Que a Anitta Deve estar meio irritada Então Ela fala que ela não liga Porque o pessoal comenta Mas a hora que ela está Se olhando no espelho Ela não deve estar gostando Porque realmente não ficou bom Mas eu acho que ela vai Conseguir arrumar Ih, Anitta Alô Anitta A Fabíola chama de Larissa É isso? Mas Anitta Você estava com uma boca Tão linda O que foi que aconteceu? Você queria ficar igual quem? Kim Kardashian? Ô Angelina Jolie Não, eu prefiro a Anitta mesmo Ah, ele é Lombardi? Eu prefiro você mesmo Você é autêntica Você tem 22 anos, cara 22 só? Não faz isso não 22 anos Você beijaria essa boca assim? Atual? Beijaria não, viu? Eu vou esperar você murchar Eu espero que murche, viu Anitta Mas não faça mais isso Olha Você que é uma pessoa Formadora de opinião Cantora famosa Fala para essa moçada toda Não fazer isso não Que não vale a pena Viu? Tá bom Beijo grande Depois que você desinchar Aqui, beijinho da beijina Beijinho da beijina Beijinho da beijina Beijinho da beijina Oh, Judith O que aconteceu? O marimbondo picou sua boca? Ela fez o preenchimento, né Judith? Seguinte Beijo para Anitta Olha, vai voltar ao normal E aí o Lombardi vai beijar a sua boca Lombardi Você vai ficar chateada agora com essa Perdemos um guerreiro, hein? Perdemos um guerreiro Um dos maiores solteirões do mundo Dos famosos Se casou, Fabiola Raipers O Eddie Johnson se casou Demorou para casar Casou O nome dela é Alice Souto Ela é de Belo Horizonte Eles se casaram no cartório de lá Mas agora a festa vai ser lá no Rio No Copacabana Palace Tudo no Jabá E Jabá é de graça Que eles fazem permuta Ele tem 55 anos A moça tem 25 E ela tem um filho de 7 A metade da idade Casarola O Eddie Johnson é gente boa, viu? Gente boa, cara autostral Eu gosto dele Perdemos um guerreiro, hein? Olha aí, ó Mais um solteirão Mas é sempre assim, né? Quando aparece a pessoa certa Na hora certa No momento certo Leva, né? Leva, levou Tá aí, ó Que linda a moça É Vamos lá Ping Pong Fabiola Raipers Crise Que crise que nada Pelo menos para Olim Batista Filho de Ike Batista Não tem crise, não Ele foi passar com a namorada Num hotel de luxo Ostentação total Foi, foi lá em Alagoas Mil e quinhentos reais a diária Olha Ó De frente para o mar Que delícia, hein? É, a crise lá O hotel, hein? A namorada dele aquela? A perda de dinheiro do pai dele Não fez ele e os irmãos Economizarem não, viu? Tá aí, Lombardi Gostou do hotel, Lombardi? Gostei da namorada Agora É É É Olim, olim É uma modelo, ó É uma modelo Cris, aqui, ó Isso aqui é o Gotino Me emprestou hoje, ó Só para nós e no mercado Ó É de verdade? Não está duro, brother É de verdade? Ei, dinheiro para todo mundo Quem quer dinheiro? Fala lá Quem quer dinheiro? Já o Juliano Casarré Não está pensando em esbanjar, não Ele quer mais é ganhar dinheiro, Fabiola Explica É, você sabe quem é o Juliano Casarré? Nunca ouvi falar É ator que precisa de crachá e nada Ele é conhecido Ele é conhecido O que que ele fez? Ele acabou de fazer novela aí Como é que chamava ele? Ele era o funkeiro Merlot Ele era um funkeiro, é isso Então não conheci E ele fez o chupetinha também numa outra novela Olha o que ele falou País em crise, que era mais é trabalhar e ganhar dinheiro Tem duas boquinhas para alimentar em casa Porque ele tem dois filhos Legal, olha aí Um de cinco, um de três E, ó, ele acabou a novela Aí agora ele vai entrar numa peça de teatro Depois ele já vai emendar em dois filmes Que ele falou que não quer saber descansar Porque ele precisa ganhar dinheiro Aí, Lombardi Empresta lá para o Juliano Cazarré, ó Cazarré, eu nunca ouvi falar de você Por isso leva aqui, ó É de verdade isso? Olha aí, o Pepe depois vai ter um trabalho Para pegar essas coisas aqui O Lombardi vai recolher tudo Ele não recolhe Ele não recolhe Ele vai embora Você sabia disso? Minha senhora Mostra aí, Marcião, a bagunça Olha aí, ó Ele joga tudo Aí quando acaba o programa Sabe o que ele fala? Ele se manda Eu tenho que ir no mercado Eu tenho que ir no mercado Sai correndo É meu rodízio hoje Olha, o Pepe aqui Que é o assistente do estúdio Ele recolhe com a maior satisfação É o maior prazer Medeiroso Medeiroso Ó, Fabiola E a Adele ou Adele? Adele Ela pode ser a nova loira do Tchan? Adele É, dançou ela, viu? Ela fez Sabe o que ela? Ela recrebrou E sabe o que ela falou? Minha, meu bumbum É tão enorme Que poderia quebrar minhas costas Olha, deixa eu ver Põe ela aí A nova loira do Tchan Ela não tem gingado, né? Não Ela é dura Ela sabe cantar Como é dura pra dançar, né? E aí, Lombes É o número, ela? Ela tá um pouquinho Acima do peso, viu? É, mas ela não tá muito Eu não tenho nada contra Quem tá acima do peso, não Pelo amor de Deus, gente Ela canta muito Põe outra música aí pra ela dançar Põe outra música pra ela dançar Põe ela cantando aí, vai É, ela como dançarina É uma boa cantora, né? É, põe ela cantando A Del cantando, vai Olha Olha o que ela gosta Olha essa música Você me deu até sono É uma choradeira a música da Del Mas eu gosto, viu? É linda Ô, Fabiola A Tati Quebra Barraco Vai ter que mudar de nome agora Vai virar Tati Quebra Mansão? Ah, vai, vai Ela posou de biquíni Ah, ô Olha a Tati Cazarão lá, ó Essa água tá verde Ô, Judite, é verdade Essa água tá meio verde Ela falou que ela não gosta muito de malhar Que ela só malha a vida dos outros É, essa água Será que tem dengue nessa água? Que louco Será? Como é que tá essa água, hein? Tá com cara de suja, hein? Não, não Olha aí, ó E ela de biquíni, gostou, Lombi? Olha lá Tati Quebra Barraco Agora, cadê as fotos da casa dela? Ela na piscina Olha lá, olha lá Com a família toda Mas que piscina suja, né? Olha aí Não, não Ela quebrou a mansão da casa dela É a cor da fotografia Porque imagina Essa água aí Ela quebrou a piscina da mansão Mas, ó Tati Quebra Barraco E agora ela tá ali Tati Quebra Mansão? Quebra Mansão, é Agora, ó Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui, pega Olha lá, olha lá Tratamento VIP, meu Ai, Lombi Que isso, né, Dini? Vamos uma aguinha, Lombi Dá aguinha pra ele Obrigado, senhor Obrigado Você viu? É um Lombi É um Lombi Você viu como ele tem tratamento Alguém faz isso pra você? Não, nada Então, esse que eu falei Esse é o famoso jurandir De Paramirim, na Bahia O Pepe faz as coisas legais Muito legal Obrigado, Pepe Você viu? Passa lindo Deixa ele bonitinho Ai, Lombi Aí vem um Passa corretivo nele Pra tirar a olheira Com a gente, ó Tô suando Mostra minha tese aqui Tô suando, ó Aqui Não passa ninguém aqui Olha lá Vem 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 uma também Que penteia o bigodinho Isso Sai fora Vamos lá Fabiola Então, beijo Patate quebra barraco Que legal, hein Tá morando numa bela casa Tem que mudar o nome, hein Não, e tem que mandar limpar a piscina Que tá imunda, né É, é Não é, ó Olha o Zika Olha o Zika Olha a dengue Não é, Fabiola? Chico Água verde É, a famosa Chico Vamos lá Chico Ungunho E quem também apareceu É a Suzana Vieira A Suzana Vieira não gosta que falem Que ela tem 73 anos, então 73, 73, 73 Ô, Fabiola Não é 37, 73 Não confunde Olha a Suzana Vieira no Caribe Apareceu de biquíni também, a Susanita É, olha lá, ó Mas é Photoshop Não É, eu acho que tem um pouquinho, sim Mas dá Mesmo que tem Ela também vai dar de idoso Sou um defensor de Susanita Olha lá, olha lá Olha a minha gente Você viu, Fabiola, que nós abortamos aqui Você vai chamar de idoso? Eu parei com esse negócio de idoso Mas ela é idosa Não Não, senhora Ela é... Eu mudei o meu conceito de idoso Sabe por quê? Outro dia uma pessoa me parou E falou assim Ô, Gotino Mais de 60 anos é idoso Só que eu tô com 65 Tô geral, tô legal Tô firme e forte aqui Rasgando tudo Pô, ele vai chamar de idoso Ah, mas não tem problema Ela é 73 Ela é 73 garotinha É Ela é vovó garota Vovó garota Cheia do Photoshop Põe a foto dela na praia Deixa eu ver Ela tá de férias? Tá, lá no Caribe Olha lá Lá no Caribe, hein É Olha lá Tá bonita, hein Aparentemente sim, né Bora, Lombi Tá inteiraça mesmo Será que ela encolheu a barriga? Não Igual ao Valbueno? Talvez Igual ao Valbueno Olha aí, Susanita Ó, a Susanita Eu acho que ela tem que servir de inspiração Pra muita mulher É verdade Ela é cheia de vida, né Pra muitas mulheres e homens Ó, porque eu vou explicar uma coisa Tem mulher de 40 30 e 40 Bagaço Bagaço Porque quer ficar no bagaço Porque se cuida Porque, ó Fica melhor do que a Suzana Vieira Não precisa ter dinheiro, né, Lombardi? Nada Fazer a caminhadinha Melhor a alimentação É isso aí Tem que se cuidar Tem que se cuidar Porque o teu corpo É o teu templo É isso aí É, e a única coisa que ela precisa É aprender a tratar melhor as pessoas Porque às vezes ela é meio Grosserona Tá bom Susanita, tô contigo, Susanita E não abro Opa Sou paraquedas dela Tô contigo e não abro Continua essa cobra Tá me descabelando Opa, notícia urgente Notícia séria Agora Matheus Solano Caiu do cavalo O que aconteceu, Fabio? O acidente? É, então Ele tava gravando uma novela E foi parar no hospital Matheus Solano? É, porque ele tá fazendo na novela Né, ele aparece Em cima do cavalo E aí Ele Caiu Começou a reclamar de dores Achou que tinha quebrado o braço Só que aí Por sorte Não foi nada Mas não acertou a coluna? Não Ainda bem, hein? Não, ainda bem, né? Perigo Porque a posição que a pessoa fica no cavalo É quando ela sofre uma queda Ela cai com o corpo dobrado E aí Machuca a coluna Você vê que aquele Aquele ator que fazia O super-homem Era o Ele caiu do cavalo Christopher Reeve Não era? Ficou tetraplégico Acabou morrendo Acho que era o Christopher Reeve O Fabíola E ele tá em casa? Tá, agora tá em casa repousando Foi só um susto Não quebrou o braço não Melhoras aí pro Solano então Vamos lá Você vai conhecer Hoje à noite O famoso apresentador De rádio e TV Que perdeu a mulher Depois de 50 anos De casado E hoje Luta pra sair da depressão E você vai ver Pela primeira vez Imagens do primeiro show De Eduardo Costa É no programa do Gugu Hoje à noite Depois do Jornal da Record Eu não dou mole Não, eu não dou mole Não Ela vai ver Que o Eduardo Tem pressão Eduardo Costa Inédito Você vai conhecer As histórias surpreendentes Que um dos maiores Fenômenos da música Viveu antes De ficar famoso Aí veio aquela muvuca De já E falou Não, o show Não vai parar não Se vocês Se vocês pararem de cantar aqui Nós vamos quebrar essas caixas Suas Vamos quebrar o som Nós vamos batendo Até batendo o acento Nós vamos bater E um registro exclusivo Descobrimos um amigo de Eduardo Que tinha um tesouro guardado As imagens do primeiro show Feito pelo artista Há 20 anos E qual será o sonho Que o sertanejo Mesmo depois de rico e famoso Não conseguiu realizar? Um grande apresentador do rádio E da TV brasileira Está tendo da Record A oportunidade de comandar Um programa de auditório Pela televisão Que hoje sofre com a perda Do grande amor da sua vida Com quem viveu cinco décadas Porque eu realmente sou maluco Eu sou maluco de amor Quase um ano após ficar viúvo Ainda vive como se ela estivesse Ao lado dele? Eu sei que ela me responde Mas quem é ele? Estou aqui para te desejar Muita sorte Esse desembaraço que você tem No rádio Você passe para o seu telespectador O último desejo da mulher O último desejo da mulher Que pegou a todos de surpresa Qual será? E a maior demonstração De que esse amor Não tem limites Todas as noites Ele dorme ao lado da urna Com as cinzas da esposa É hoje No programa do Gugu Legal Hoje é a noite No programa do Gugu Grande Gugu 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 Viva Guitse Gugu Gugu Olha Não é Dudu É Gugu Não é Dudu É Gugu Larissa Anitta Olha o que a Judite Me mandou aqui no celular Olha Você é maldade Você é ruim Judite Você é má Cobra má Sabe quem está Comigo Lá no meu canal No Youtube Lá no R7 Fabiola Raipert Dirigindo A Fabiola Raipert É isso mesmo Olha só Tá aqui Deixa eu pegar aqui Peraí Peraí Vamos lá Play aí Dá play aí sozinha Olha lá Eu e a Fabiola Estou entrevistando a Fabiola E ela está dirigindo Carro louco Vem pra cima de mim Carro louco Youtube.com Barra canal traslado Põe o endereço na tela Aí pro pessoal Youtube.com Barra canal traslado Vai lá Se inscreve Se é de graça Se vai receber os vídeos Do Gotinão É o canal do Youtube Do R7.com Você viu a Fabiola Falando que o cara Que veio pra cima dela Mas foi Imagina Olha lá Fabiola Tá com medo Não quero falar Sobre esse assunto Olha lá Daqui a pouco Entra lá Assiste Você vai curtir Fabiola Raipert Comigo lá no canal No Youtube Em breve o canal da Fabiola E agora Gente Olha essa história Agora Eu quero mostrar Um vídeo Da Madonna Com uma fã no palco A Madonna chamou Fabiola A moça Pra subir no palco Olha lá Põe o vídeo Põe o vídeo Aí olha o que a Madonna faz Olha o que a Madonna faz Olha Tá bonita Mostrou o pinto da menina Olha o tamanho da mulher Também Olha o tamanho da mulher Mas sabe o que aconteceu? A Madonna ficou constrangida E se arrependeu Fabiola A fã adorou Mas o que a Madonna fez A Madonna pegou a moça E levou pro outro show dela E pediu desculpas em público Olha a Madonna Vamos ver o novo vídeo A Madonna pedindo desculpas Tem aí? Põe aí a Madonna Olha lá Essa moça aí Essa morena bonita Olha a menina Olha a menina Que a menina ia processar A Madonna Imagina Ela adorou A Madonna Ela é fã da Madonna Foi legal né A Madonna é Madonna É a diva A Madonna é Madonna É a Beyoncé E aí Rihanna é Rihanna É isso aí O lombo é o lombo Ela podia ter ficado brava Mas ela não ligou Queria mandar um beijinho Tem uns beijinhos aqui hoje Especiais aqui Queria mandar um beijinho Pra Dona Nenê Ela é de Ourinhos É a avó da dentista Aline Bonifácio A avó da Aline Aline é de Guarulhos E a avó é de Ourinhos A Dona Nenê passou por uma cirurgia Mas ela tá boazinha Tá muito legal Beijo Dona Nenê Um beijo grande pra Ilene de Freitas E a Luane de São Paulo Aqui na Zona Norte de São Paulo Patrícia Nijá De Campo Alegre, Alagoas Ó, um beijo especial aqui Pra Maria Palmeirense Gotinho Gosta E a Áurea De novo não De Áurea do Restaurante do Lombardi É, o Restaurante do Lombardi Tem um restaurante lá em São Bernardo do Campo Olha É meu sobrinho Charlene Lima E o filho Rafa De Quicheló No Ceará Quicheló no Ceará Nos vezes Quicheló é tão longinho Beijo, gente Beijo, beijo, beijo Acabou? Acabou Olha, a gente finge que tá dormindo aqui A gente tá brincando Mas a gente respeita os nossos telespectadores É verdade É só uma brincadeira É que a gente tem que brincar com o Lombinho aqui É uma brincadeira a mais A gente quer proporcionar o melhor momento da sua tarde Pra você se divertir com a gente Olha Depois do beijinho no ombro Beijinho Cavalesca Popozuda O MC Gui lançou outro beijinho, Fabiola É, ele lançou um beijinho Ele fez uma tatuagem Que beijinho é? Um beijinho Tatuagem de beijinho Aonde? Aqui na Quer mostrar a foto? Pode Região da virilha Beijinho na virilha? Na virilha? É, ó Meio na virilha Meio ali, ó Eita Olha aí, ó E aí, Lomb? Gostou? Não E ele... Não? Não Você acha que ele tá o quê? Você acha que ele fez pra parecê-lo? Tem tatuagem no braço Tem uma tatuagem no braço Pito Paz e Prosperidade Ali, eu não sei Sei lá Cada um faz tatuagem onde quer Você tem tatuagem também Nós adoraram O Gui está com o corpão Corpão E barriga tanquinho Só que quem tem tanquinho Tem Torneirinho Olha lá E a Judite descobriu que o Lombardi também tem a tatuagem do beijinho Mostra aqui, mostra aqui Olha lá Olha, Lombi Que bonita Essa conversa Você não gostou pra gente Essa é uma montagem Montagem muito mal feita Da Judite E olha, o sobrenome da Judite É Judite Leocádia Dos Santos e Silva Souza Leocádia, eu não sabia Além do MC Gui Tem outros famosos Que também tem o beijinho tatuado Mostra aí, olha Esse daí é o Vitor Ramos Ex-jogador do Palmeiras Acho que tá no Vitória da Bahia agora Ele era ex da Nicole Bals Namorou com a Nicole Bals Ele tem um beijinho, olha lá Beijinho no pescoço No pescoço O Lombardi tem um beijinho nas costas, não tem? Tem um beijinho nas costas Você tem um beijinho, você é onde, né? Olha lá, quem mais? Quem mais? Olha lá A Valesca, a popozuda, né? Que é ela que inventou o beijinho no ombro Nossa, esse aí tem... Esse aí é o MC Guimê MC Guimê Mas o MC Guimê é mais famoso que ele É Vamos lá E olha A Judite tem um anjinho aqui Tem? É, mostra a Judite Vai Não pode Vai Ó, tem novidade nos cinemas de todo o país É o especial de Páscoa de Os Dez Mandamentos, o filme E nessa nova versão, o público vai conhecer as origens De uma das mais importantes tradições para judeus e cristãos A Páscoa Vamos ver um trechinho, daqui a pouco a Fabíola Raypert volta com as últimas dos famosos Cada alimento que é colocado sobre a mesa segue uma ordem e tem um significado histórico Foi assim no Egito Este pão sem fermento Quando Moisés celebrou a primeira Páscoa da história O Pésar Se agrada da verdade e da sinceridade Quem comanda a cozinha deste restaurante é uma chefe judia Que está em São Paulo há 25 anos Para ela, a cerimônia representa uma tradição que não pode ser esquecida Liberdade Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje Liberdade é uma das essências que é do mundo E infelizmente tem lugares ainda que não tem isso Uma comemoração que atravessou milênios e segue os mesmos rituais até hoje O pão não fermentado é o mesmo que foi consumido pelo povo hebreu quando eles deixaram o Egito É uma viagem no tempo, para que cada um sinta o que foi a escravidão e o que significa marchar em direção à liberdade Essa saga de fé está no filme Os Dez Mandamentos E nesta semana, o filme que já foi visto por mais de 9 milhões de pessoas tem uma novidade É um especial de Páscoa, uma versão ampliada com cenas inéditas e novos personagens da próxima temporada da novela que estreia em abril Faço aliança contigo e com o povo de Israel O público vai ver na telona a origem da Páscoa judaica, o Pessa, que significa passar por cima Por isso os hebreus pintavam as portas Com isso, marcavam as residências e ficavam livres da praga E ainda a última noite antes da fuga A estreia deste especial de Páscoa é na próxima quinta-feira em todos os cinemas do Brasil E olha, é amanhã, vá ao cinema e você pode encontrar um de nós E nós estaremos em algum cinema, não podemos falar qual Mas a gente vai lá para curtir essas novas imagens que vão ser colocadas Que já fazem parte da nova temporada de Os Dez Mandamentos aqui na TV Mas quem for ao cinema amanhã vai poder curtir Faço com vocês dois? Não, não ia um em cada cinema? Não, com você eu vi rapidamente nunca mais eu vou com você ao cinema Ela não para, a Fabiola não para Eu quero comentar o filme, qual é o problema? Mas na hora do filme? Mas ué, estou comentando o que está acontecendo no filme Um monte de famoso começou a jogar pipoca na gente Fica quieto, Sônia Abrão estava lá Quem mais que estava lá? Um monte de gente O Moisés, o Sérgio Maroni jogando Fabiola, cala a boca Aí ela, eu queria comentar que o Marta Fica quieto, o Lombardi ficou doido Mas amanhã nós estaremos no cinema, uma grande festa Fabiola, atenção Olha, o pessoal fala, a Fabiola é venenosa A Fabiola vai contar agora sobre Nicole Baus e a boa ação do dia Uma coisa muito legal A Nicole estava no aeroporto Santos Dumont, lá no Rio E aí ela deu de cara com uma senhora chorando Estava chorando, estava toda desesperada essa senhora aí Porque ela perdeu o voo para o interior do Pernambuco Aí a Nicole foi lá e comprou uma passagem para ela Pô, que legal, hein? Muito legal isso, viu? Que legal, imagina o desespero dessa senhora O desespero, porque ela não ia conseguir comprar outra, sabe? Porque tem gente que fica completamente desorientada no aeroporto Agora, as pessoas em casa estão perguntando Foi a Nicole Baus que divulgou? Aí o pessoal começou a querer saber disso Aí a Nicole falou que não foi ela Olha o que ela disse Acho que deve ter sido alguém da companhia que espalhou A minha intenção foi mesmo de ajudar Diz a Nicole que não foi ela que divulgou a boa ação Agora, se foi ou se não foi A boa ação foi feita O que importa é que ela fez e ela fez a mulher feliz Né? Isso, pelo menos, a gente não pode deixar de achar legal Ela ter ajudado a mulher que estava chorando lá, desesperada É isso aí, não Nicole Baus, parabéns Viu, Nicole? O que é isso? Tá imitando o texto? Ela A Rosela? Ai, Lobo Venenoso Vocês lembram dessa música do Adoniram Barbosa? Põe a música, Télio Olha, ele sabe o decoro Eu adoro o Adoniram Barbosa, cara É ótima essa música Aê, ficou com raiva Ele foi lá, não tinha ninguém Da próxima vez, nós não vai mais E isso aconteceu na vida real, Fabiano? Aconteceu O famoso fez a mesma coisa que o Ernesto Marcou uma festa e deixou os convidados na porta esperando Não apareceu Esse é o palco da festa É, aconteceu segunda-feira isso Era aniversário dele, ele chamou todo mundo pra uma festança Daquelas festas dele que duram, às vezes, até dois dias Vara madrugada É daqueles que faz festa que quem não tá gostando põe a roupa e vai embora E vai embora Os vizinhos dele, inclusive, lá no Rio de Janeiro, vivem reclamando do barulho Aí, de repente, formou-se uma fila na porta, do lado de fora da mansão dele Porque não teve festa Sabe por quê? Ele estava dormindo Nossa, quem é? Ele capotou o Ronaldinho Gaúcho, jogador Ronaldinho Gaúcho Capotou Liga lá pra mim, por favor Ele tem, desliga Não vai ligar pro braço É rápido, é rápido Não liga pro braço, hein Vai Chamando Alô Tá chamando ainda? Não Gaúcho Ó, Gaúcho Eu tava na libra Você me convidou E a porta tava fechada O que aconteceu? Você comeu muita batata doce? Sério? E foi pro banheiro? Tomou um lanchante e dormiu? Meu Deus Ah É nada, ele tava de ressaca Não me convida mais, tá? Da outra vez? Eu não vou mais E olha, naquela festa da semana que vem, esse bichão, tá? Fabíola, revela pra gente quem é o famoso que foi a um evento com essa roupa extravagante Aí chamou a atenção, o pessoal foi lá no meu Instagram e deu vários palpites Algumas pessoas acertaram, quem é? Renato Lombardi Quem é Renato Lombardi? É nada, é o Alexandre Nero É o Nero Recomendador Meu Deus Ele amarrou um lenço na cintura que parecia uma canga Colocou uma sandalinha que parecia uma bota ortopédica e foi Mas posso falar, ele é sarrista, eu acho que ele fez isso pra zoar Mas o blazer tem um botão de cada coisa É, foi um prêmio lá de uma revista de celebridades lá do Rio de Janeiro E ele foi vestido assim, eu não tenho impressão que ele foi como pra fazer piadas E aí呢?